Os papéis serão assinados, Deus manda falar para o teu coração neste exato momento, aquieta aí a tua alma, porque aquilo que você colocou diante de Deus, colocou no altar, pedindo para o Senhor assinar, carimbar e selar, Deus manda dizer que assim Ele fará. Aquieta aí o teu coração, porque daqui a pouquinho boas notícias irão se enxergar, talvez você estava preocupado, inquieto, não é? Porque você bem sabe que tem coisas que não dependem de você. Tem coisas que dependem de alguém que precisa assinar, que precisa liberar, que precisa carimbar, não é desse jeito? E se assim não fizer, o que é teu na tua mão não vai chegar. Só que Deus manda dizer assim para você, não te preocupa porque os papéis serão assinados. Não te preocupa porque aquilo que é teu na tua mão será assim chegado. Daqui a pouquinho você perceberá que o Deus que você serve também, além de prometer, cumpre com riqueza de detalhes. Porque Deus manda dizer assim para você, o teu direito chegará nas tuas mãos. Não importa se alguém está segurando, retendo, não importa se alguém está impedindo uma liberação. Deus manda falar para você que ordens lá de cima Ele já entregou. Alguém aqui embaixo vai ter que obedecer. Alguém aqui embaixo vai ter que assinar os papéis para você. Alguém aqui embaixo vai ter que selar e carimbar esta vitória na tua vida. Porque Deus manda dizer assim para você, Ele ouviu quando você conversou com Ele e falou que se Ele te entregasse essa vitória, Ele tinha propósito para o Senhor, não é verdade? Você não disse, disse Deus, se isso, Senhor, acontecer, eu vou fazer um culto de ação de graça. Deus, se isso acontecer, eu vou glorificar o teu nome. Eu vou dar um jeito de que as pessoas saibam que não foi pela minha vontade, não foi pela força do meu braço, não fui eu que fiz por mim mesmo, mas foi o Senhor que fez na minha vida. E Deus manda dizer assim para você, Ei, prepara aí a lista de convidados, porque o teu direito lhe será entregue. Porque Deus manda dizer que os papéis que precisavam ser assinados, serão assinados e carimbados. E daqui a pouquinho, uma grande vitória que parecia muito impossível, que parecia muito distante, que parecia que não era para você, vai chegar. Tem gente que até zombou, né? E disse que se fosse você, nem entrava neste negócio, não tentava isso, não gerava expectativas, porque se não chegou para você até agora, é porque não vai chegar, não é desse jeito? Só que Deus manda dizer assim para você, aquieta o teu coração, porque as coisas estão sendo ajustadas pela mão do Senhor. Deus manda falar para você aqui agora, Deus manda falar aqui para você nesta hora, vou eu mover na tua história, vou eu fazer na tua vida, ei, os papéis irão ser assinados, e você vai comemorar e o nome do Senhor será glorificado. Você crê? Então recebe. Toma posse da palavra aí do outro lado. Deus trouxe alguém até aqui para dizer assim, Ei, não desanima não. Tem gente que não entende, não é? Acha que você está perdendo tempo, acha que você não deveria gerar expectativas, só que Deus manda dizer assim para você, que Ele está colocando essa bênção nas tuas mãos. Alguém tentou te convencer que você estava gerando expectativas em vão. Alguém tentou te convencer que todo o teu trabalho, todo o teu esforço, toda a tua espera, porque você bem sabe que apesar de algo estar garantido por direito a você, você sabe o trabalho que você está tendo para receber. Você sabe o trabalho que você está tendo para alcançar. Você sabe o trabalho que você está tendo, não é? É, para tomar posse. E tem gente que ainda chega para você e diz, não gera expectativa, se eu fosse você eu desistiria, isso daí é difícil demais. Você não vai alcançar, você não vai comemorar esta vitória. Deus manda dizer assim para você, o convite na casa dessa pessoa ainda vai chegar. Você está entendendo? Você ainda vai enviar convite para ela, confirmando que o teu Deus não somente falou o que iria fazer, mas fez e comprovou que o direito viria para você. Você está entendendo? Eu vejo alguém tentando colocar as mãos naquilo que te pertence. Eu vejo alguém tentando impedir um direito de chegar nas tuas mãos. Eu vejo alguém se colocando, sabe, como pedra de tropeço, dizendo, se precisar assinar o papel eu não assino, se precisar liberar eu não libero, se precisar do alvará eu não dou. Você está entendendo? Eu vejo alguém se colocando como pedra de tropeço e dizendo que não vai fazer por você. E dizendo que vai complicar naquilo que pode fazer. Você está entendendo? Só para você não receber. Só que Deus manda dizer assim para você nesta hora, os papéis serão assinados, aquilo que é teu será chegado, o direito lhe será dado. E Deus manda dizer para você, você não será prejudicado. Porque Deus está dando uma ordem lá de cima e está dizendo, ei, vai ter que fazer, vai ter que assinar, vai ter que carimbar, vai ter que selar e ainda vai ter que entregar nas tuas mãos. Porque Deus manda dizer assim para você, que se preciso for até ordem judicial, o Senhor liberará. Você está entendendo? Até ordem judicial, se preciso for, Deus liberará. E alguém gostando ou não, o que é teu, o teu direito vai ter que colocar nas tuas mãos. Levanta aí a tua mão que eu quero declarar sobre a tua vida. Levanta aí a tua mão que eu quero profetizar sobre você aqui agora. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, aquilo que é teu vai chegar nas tuas mãos. O teu direito virá para você, gostando ou não, alguém vai ter que fazer. Porque tem alguém que não queria ver você vencer nessa causa. Tem alguém que não queria ver você nesta vitória, comemorando esta alegria. Só que Deus manda dizer para você nesta hora, haverá. Ei, Deus manda dizer para você aqui agora, vou fazer acontecer. O teu direito vai chegar, os papéis serão assinados. Alguém gostando ou não, o que é teu, na palma da tua mão vai ter que entregar. Alguém aprovando ou não, vai ter que obedecer as ordens que vem de cima. Porque Deus manda dizer para você que ele sabe mandar. Ei, em quem aqui na terra pode mandar. Você está entendendo? Aquieta o teu coração. O teu direito será entregue nas tuas mãos. Os papéis serão assinados. E vai haver festa de comemoração. E para quem duvidou, até o convite da festa vai ser enviado. Você vai enviar convite para quem disse que você não iria comemorar. Você ainda vai convidar para a tua festa quem estava, ei, desacreditando que você iria alcançar. Deus manda dizer para você nesta hora, ele mesmo na tua vida fará. Aquieta aí o teu coração e descansa a tua alma. Porque daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho, uma grande festa haverá. O direito lhe será dado e ninguém vai roubar. Você quer tomar posse, recebe e entende que Deus te trouxe até aqui para falar ao teu coração. Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Glorizada, eu deixo eu orar juntamente com você. Quero apresentar a tua vida a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos aqui na tua presença, meu Deus, para orarmos juntos. E eu quero declarar sobre esta vida que haverá sim entrega de direito, que haverá sim papéis assinados. Vai ser selado, carimbado, registrado. Essa vitória vai chegar. Quem estava duvidando, quem estava questionando, terá que ver o Senhor honrar e abençoar. Declare e profetiza essa vitória nas tuas mãos, papéis assinados e direito, direito assegurado. É o que o Senhor por te fará. Você crê? Toma posse da vitória, confirma aí com o teu. Amém. Glórias a Deus. Olha só, deixa a curtida, compartilha com alguém, convida quantos você puder para estar aqui ouvindo a palavra de Deus com você. Tá bom? Beijo, fica na paz de Cristo. Amém. E... Tchau.